Graças e paz, queridos. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2018. O tema desta ministração é Não se deve amar o mundo. Repito, não se deve amar o mundo. E onde isso vai se dizer? No livro de 1 João, capítulo 2, verso 15. Que nos diz Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E o mundo e a sua cobiça passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Permanece para sempre. Ó amados, entendamos. Deus não nos chamou para amar o mundo, mas Ele nos chamou para o Seu reino. Por isso nos diz em Mateus, capítulo 6, verso 9 em diante. Pai nosso que estás no céu, santo é o Seu nome. Venha o Teu reino. Então, em primeiro lugar, amem a Deus. Busquem o Seu reino. Porque tudo o que há no mundo, passará, queridos. Mas a vontade de Deus, ela é eterna. Ela se subsiste de geração em geração. Ó amados, o que é o mundo? O mundo, amado, é o sistema que estamos. O mundo é onde o seu coração se corrompe com as notícias alheiras que não produzem graça. Amém? O mundo, amados, são as coisas que não agradam ao Senhor. Porque tudo o que há no mundo, né? Tudo o que te separa de Deus. Todas os cálites de Satanás. Todos os desejos da carne. Todas as concupiscências, bebidas, orgias, toda prostituição. Tudo aquilo que te separa do Senhor. Não provém do Altíssimo, nem do Seu Espírito. Ó amados, amem a Deus. Procurem ouvir o Teu Espírito neste dia. Em nome de Jesus. Porque importa buscar o reino do Senhor. Do que a cobiça do mundo. Que a cobiça do nosso coração. Que neste dia o seu coração se incline para os caminhos dos testemunhos do Senhor. Porque não se deve amar o mundo. Graça e paz. Que sejam no próximo. Obrigado.